O programa Encantos da Amazônia em nova temporada. Quarta-feira, dia 5 de setembro, conheça todos os encantos da Marujada, a festa da região Bragantina que acontece há mais de 200 anos e se emocione com a fé, a beleza e a cultura viva da região. Nova temporada do Encantos da Amazônia, quarta-feira, dia 5 de setembro.